aah ae 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 onde que eu compara calma ai é o que eu conheço a sua casa porque eu to com esses blocos já deu o gai sol vai oxi eu to com um monte de blocos Hã? É uma vaca. Tem um cavalo ali. Nossa, eu que reconheço! Aqui é a casa do antigo universo. Bom, eu acho que ela tava mais inteira. O que aconteceu? Uma maçã. Não, eu não vou pegar. Vamos ver se tem alguém. Não, deixa eu ver. Oi, tem alguém aí? Não, tem ninguém. Que história. Ai! Ah! Poxa! Eu pensei que daqui esse teto tão potável. Tem alguma coisa errada. Será que ela tá no banheiro? Não, 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 não. Tão aqui. Hum... Nem aqui. Tem alguma coisa errada. Ahn? Hã? Hã? Meu, eu acho que a mulher não é intenção não. Ah! É, deve ter saído alguma missão. Mas o que que eu vou fazer aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver de lado. Ai! Não. Não. Tem nada aqui. Aqui também não. Nem aqui. Também não. Não. Tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah! Cadê elas? Elas? Ela deve entrar na cidade. A gente tem nada aqui. Como é? Já vem aqui no cenário. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Também não. Não. Ah! Cadê elas? Olha... Oxe! Mas cadê o 4 delas? Hum? Aí... Eu acho que vim aqui. Ah! Ah! Essa! Ah! Que coisa é essa? Ai, isso é pouco mais Ai, é melhor botar esse case Não, também Ai, eu peguei de novo Que? Ai, o que é que tá acontecendo? Eu tive uma visão Eu vi alguma coisa Eu acho que é mais ou menos um jeito Ai, calmei, agora eu tenho que sentar aqui um pouco Só que aqui eu tô vindo pra ter um peído Deixa eu ver lá de novo Ainda bem, fiz tudo sangue De nada o sangue que eu fui E agora falta de limpar Será que elas chegaram? Eu tava dormindo Eu devo ter me amarrado no outro carro Ei! Tem alguém aí? É, não chegaram Será que ela tá na cidade? Ai, porque eu não pensei em ver ela na cidade antes Isso é muito bom Ah, vou ter que ir nadando com a cidade Big, big, big rosquinhas Calma aí Cadê o rei da cidade? Ei, tem alguém aí? Ai, não Oi O que já aconteceu? Tem alguma coisa muito errada aqui Calma aí É, aconteceu alguma coisa mesmo Deixa eu ver o que pode ter acontecido E outra Só porque eu vim pra cá Ai, olha aí Calma aí Nem percebi que já passou Que coisa é aquela Ai, não Não, 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 não Ai, calma aí Pensa, pensa, pensa Deixa eu pegar essa maçã aqui Ai Eu tenho que me esconder Ai Que que é Que é uma mão gigante Pensa, Gabriel O que você pode fazer Ah, não Não, 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 não Daqui só deve ter um sangue mesmo Não Ah Não